Com a inclusão da emenda, agora os municípios que na época declararam situação de emergência e por isso não se enquadravam na MP, que contemplava apenas aqueles em situação de calamidade pública, vão poder solicitar o benefício junto ao Badesc. A emenda beneficia aquelas cidades em que os prejuízos das empresas, quando somados, ultrapassam os 20 milhões de reais. Cada empresa terá direito a um empréstimo de até 250 mil reais, podendo ser pagos em até 36 vezes, com juros zero. O autor da emenda, junto com o governo do Estado, é o deputado estadual do PMDB, Mauro de Nadal. Na medida provisória que deu entrada aqui na casa, contemplava somente calamidade pública. Aí nós temos municípios onde os prejuízos foram de alta monta para o comércio e a indústria, porém, não conseguiu todos os índices para o reconhecimento de calamidade pública por parte da Defesa Civil do Estado catarinense, mas sim de situação de emergência. Então, a nossa emenda agora, foi uma emenda que construímos junto ao governo do Estado, ela possibilita a municípios que foram reconhecidos com municípios em situação de emergência, onde os prejuízos suportados pelo comércio e pela indústria ultrapassam os 20 milhões de reais. Ainda segundo o parlamentar, o benefício é fundamental para que as empresas consigam se reerguer. Este recurso, a juros zero, permite com que esta empresa consiga restabelecer o seu status de negócio e recomeçar a vida econômica, a vida comercial e industrial.